Pessoal, bom dia, bom dia para todos que já estão conectados aqui, agradeço a presença de vocês, agradeço a presença de quem for entrando também, o pessoal acho que agora nos próximos minutos deve estar conectando na sala. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Tiusci, eu sou diretora na Belga Lux. Hoje a gente começa uma série de webinars, num formato de workshop, então a intenção aqui da Belga Lux é contar com a participação de vocês, então fiquem à vontade para quem quiser no fim da apresentação abrir o microfone, fazer perguntas, se vocês preferirem mandar as perguntas aqui pelo chat também, sem problemas, a gente tem acesso durante toda a apresentação, perguntas, críticas, comentários, enfim, são muito bem-vindos. Rapidamente, bom, a Belga Lux, ela reformulou sua missão recentemente no Brasil, então, e a gente está buscando fortalecer ainda mais a imagem da Belga Lux como um hub de negócios e de networking para conectar as empresas belgas e luxemburguesas com parceiros comerciais no Brasil, objetivando aqui alavancar os negócios das empresas, né? Então, no passado a gente se adequou a essa nova realidade virtual que a gente vive até agora, e intensificamos a agenda de eventos para esse ano. Então, nas nossas redes sociais e no nosso site tem as informações sobre os próximos eventos, eu convido todos a consultar também, tem vários eventos interessantes por acontecer. E hoje a gente vai falar sobre o registro de marcas no Brasil. Como funciona o registro no INPI, quais cuidados as empresas têm que ter, antes do registro, durante o processo de registro e depois, né? No acompanhamento dessa marca que teve o seu registro deferido. Como isso agrega valor às corporações? Afinal, a gente sabe que, em muitos casos, a marca é mais valiosa do que todo o patrimônio de empresa. E não estamos falando só de grandes corporações globais, às vezes, até para empresas menores, a marca tem mais valor que o próprio patrimônio. A gente, a Sabina, que é membro aqui da Belvalux, participaria hoje, ela teve o imprevisto, não vai conseguir participar, então a gente, até por conta da agenda de todos que já estavam reservadas, a gente segue aqui com o André e, certamente, teremos em breve outras oportunidades para a Sabina participar também. Bem, o André Marciglia Santos, só para apresentar rapidamente, ele é pós-graduado em propriedade intelectual e responsabilidade civil nos meios de comunicação e internet pela FGV, em São Paulo, e em processo civil pela PUC São Paulo. Atualmente, ele é sócio-administrador do escritório Lourival J. Santos Advogados e delezador da LMAIS Speech and Press. O André também é diretor jurídico da Associação Nacional das Empresas de Comunicação Segmentada, Anatec, ele é membro da Comissão Especial de Liberdade de Imprensa da OAB São Paulo, da Comissão de Entretenimento e Mídia do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, e da Comissão Jurídica da Associação Nacional de Editores de Revista, ANE. André, desde já agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, é um prazer conversar com você hoje. A palavra está com você, por favor. Obrigado, Gabriela. Bom dia a todos. O prazer é meu. Uma honra esse convite. Agradeço a Bel Galux, a Enga, você, Gabriela, a todos que compõem a associação. Espero poder contribuir com algumas dicas, ideias, discussões a respeito dessa área de marcas, essa área marcária. Porque, como você bem disse, Gabriela, hoje em dia, sobretudo, a gente nesse momento de pandemia está assistindo a isso ao vivo. As empresas estão cada vez mais notando que o seu patrimônio material ele é um tanto quanto, às vezes, até dispensável. A gente tem visto empresas devolvendo os seus imóveis ou entendendo que podem contratar funcionários em qualquer lugar do Brasil, às vezes até do mundo, sem uma sede ou sem territorial, geográfica. No entanto, uma coisa, sem dúvida alguma, essas empresas não dispensam e não podem dispensar, que é a sua marca, a sua propriedade imaterial, como a gente fala. E, justamente, por ser uma propriedade... Acho que um bom exemplo, acho que talvez o maior exemplo disso seja o Google. Ninguém aqui duvidará, por exemplo, de que o Google, o que vale da sua empresa não é o seu prédio, não são os seus papéis, os seus escaninhos, se é que existem escaninhos ainda hoje, aos seus computadores e mouse, se é que existem mouse e coisas do gênero. Obviamente, o que vale é a sua marca, o seu nome. Não tenha nenhuma dúvida de que esse é o valor agregado. No entanto, como é uma propriedade imaterial, ou seja, aquilo que a gente não vê, é difícil, às vezes, a gente dar valor ou perceber que isso tem um valor, como você bem colocou, às vezes maior do que a própria empresa. É uma coisa que acontece, às vezes, também com o direito tributário. Me contou uma vez um colega que chegou ao dono do... Ele era advogado jurídico de uma grande corporação e chegou ao dono da empresa e falou, olha, eu economizei, nós economizamos a área tributária que economizou para você cerca de milhões de reais. Ele falou, cadê os milhões de reais? Ele falou, não, a gente economizou milhões de reais. Ele queria ver os milhões de reais. Se a gente não vê, aquilo parece que não existe. E a mesma coisa acontece com a propriedade imaterial. Por isso, muitas vezes, que as empresas têm o seu setor comercial, o seu setor de marketing, às vezes, muito mais valorizados do que os setores que trazem economia ou até mesmo o setor jurídico, porque só se enxerga ali como um custo. Mas não é isso. Essa imaterialidade, às vezes, é, de fato, mais importante que a empresa. A gente vê isso no dia a dia também do registro marcário. O registro de marca é, em geral, a última coisa, se é que a empresa pensa em fazer isso, é a última coisa que se pensa em fazer. Deixa-se para depois, deixa-se para a última hora, deixa-se para um próximo momento e deveria, sem dúvida alguma, compor o registro marcário. A idealização da empresa. No momento em que você vai construir a empresa ou no momento em que você vai construir a ideia da empresa, é que a marca deveria ser registrada. Até para que ninguém registre antes. Até para que não vaze a ideia daquela empresa. Até para que um concorrente não se valha do seu nome. Coisas assim. É mais ou menos como pensar, ter um filho e deixar para registrar o nome dele depois que ele tiver 10 anos ou 5 anos ou depois que o tempo passar. Não, é a primeira coisa. Pense que é como um batismo da empresa. E, se a gente não se atentar a isso, sem dúvida alguma, a concorrência se atentará. É um ponto relevante esse, antes de devolver, Gabriela, a bola para você, na hora do registro marcário, a gente perceber que as pessoas não têm nenhum ou muito pouco cuidado com o registro ou com a percepção de que isso possa ser utilizado como um instrumento, inclusive, da concorrência. Hoje, há softwares, há robôs programados para verificar marcas que deixam, que estão disponíveis ou que a pessoa deixou em caducidade, como a gente fala, ou seja, que aquela marca não está sendo utilizada ou que passou o prazo, expirou o prazo de renovação sem que houvesse sido feita, de fato, a renovação. Tudo isso é um instrumento de concorrência. Depois, o seu concorrente registra a sua marca e ele tem você na mão dele, porque o seu público está ligado muito mais hoje à sua marca, à experiência com aquela marca, do que a você, à sua empresa, à sua sede ou a qualquer coisa que o vale. Então, é muito importante. Hoje, quando a gente fala em registro marcário, a gente não fala só no registro da sua marca. A gente fala em registros de barreira, por exemplo, que são registros que impedem que os seus concorrentes cheguem à sua marca ou dialoguem com ela ou se aproximem dela, é como se você cercasse de muros o seu registro marcário. Imagina, então, deixar de registrar. É muito perigoso, hoje em dia, com a tecnologia que nos facilita a vida, também facilita a vida das pessoas que querem enfrentar a sua marca e têm hoje acesso fácil ao site do NPI ou a registrar as marcas. E tudo isso facilita também com que você corra muito mais riscos. Exatamente, André. Eu ia até complementar. Quando você comentou que muitas empresas deixam essa atividade de registro da marca de lado ou para algum momento posterior, às vezes esse momento posterior é quando você descobre que tem outra empresa querendo registrar o mesmo nome, por exemplo. Então, eu sei de casos de pessoas que são consultadas por consultores de marcas, empresas que trabalham com isso, dizendo que fulano de tal pretende registrar aquela marca, mas às vezes a empresa já tem o domínio no site, então eles questionam se já é utilizado ou não e daí bate aquele desespero da pessoa querer registrar de qualquer forma antes que outra empresa registre, ela precise apresentar uma oposição e daí tem toda uma questão da atuação do segmento das empresas. Daí eu aproveito aqui para fazer a primeira pergunta. Então, o processo de registro de marcas no INPI ele é composto por algumas etapas. Então, você comentou que tem alguns, tem inclusive robôs que consultam, é possível consultar as marcas já registradas, então existe essa etapa prévia, existem etapas durante o processo e algumas atividades que têm que ser observadas mesmo depois do registro para garantir que a renovação do pedido vai ser feita dentro do prazo e assim por diante. Uma dessas etapas é a escolha da classe, então a marca tem que ser registrada dentro de algumas classes disponíveis lá pelo INPI que correspondam àquele produto, serviço, atuação da empresa. Como funciona isso? A empresa, o que é recomendável? Que se registre naquela classe correspondente ao produto ou a empresa pode ampliar um pouco e se resguardar de alguma forma para que não tenha um registro de um concorrente que tem uma atuação muito similar? Qual a recomendação nesse momento? Olha, Gabriela, você tocou acho que em dois pontos bem essenciais. Um deles é de como funciona o INPI. Hoje em dia você consegue entrar no site do INPI e consultar o andamento da sua marca ou até mesmo consultar se há outras marcas. É só entrar no site o npi.gov, algo assim, e você é bem, digamos assim, a interface é amigável, como se gosta de dizer hoje em dia. E, no entanto, isso dá a impressão de que todo o resto também é amigável, mas o registro, o andamento dos registros, o processo de registro de uma marca, ele não é tão amigável assim. Ele é bastante burocrático. E também você, hoje, qualquer pessoa física, desacompanhada de qualquer profissional, consegue fazer o registro da sua marca, consegue se tornar titular ou procurador daquela marca e acompanhar o dia a dia. Também é possível, hoje em dia, e a gente vê, isso não é nenhum segredo, muitos, como a gente chama, escritórios que são quase despachantes ali de registros marcados. Então, você entra, tem um monte, que, inclusive, de alguma forma, oferecem mil facilidades para fazer o seu registro, aquilo de forma muito barata e tal. E isso tudo, às vezes, lá na frente você percebe que o barato, às vezes, sai caro. Por quê? Porque eu não estou querendo desestimular ninguém a fazer por si próprio o registro ou nada do gênero. Mas é a fase da análise, que a gente chama de análise da registrabilidade, que é o que você falou. E aí, que classe que eu coloco? Como é que eu faço? Esse momento é o momento essencial. Todo o resto é burocrático. Então, depois que a sua marca foi depositada, que a gente chama, que não quer dizer que ela foi registrada, tem muita gente também que acha isso. Ah, eu depositei a marca. O que é depositar a marca? Você foi lá e colocou a marca no RPI. Girou. Iniciou o processo. Fez o pedido. Fez o pedido. Iniciou o processo de avaliação. Tem muita gente que acha que já está registrada a marca. Não, não. Está depositada. Isso significa, sabe o quê? Nada. Nada. Significa que você fez o seu pedido. Ué, eu posso pedir o que eu quiser, não é? É só isso que significa. Eu entro no restaurante, faço um pedido, não significa que virar o prato. Depende se eu pagar, depende se eu fizer o pedido para a pessoa certa, depende se o pedido estiver no menu, e etc, 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 etc. Então, essa fase inicial, ela não tem muita validade. E a sequência dela, ela é muito burocrática. O NPI, ele funciona basicamente de forma binária. Que ninguém do NPI nos ouça dizer isso. Mas, assim, de uma forma binária, é o seguinte sentido. Eles vão avaliar a anterioridade do seu depósito. Então, se por acaso, a minha marca não concorre com a de ninguém, no entanto, já tem alguém que fez aquele registro, ele vai avaliar quem fez antes. Ele não vai para o mercado ver se a sua marca parasita a outra, se o seu mercado concorre naquela praça com o outro. Ele não vai fazer nada disso. Quem vai fazer isso é o judiciário. Se depois você tiver que entrar na justiça federal com uma ação de nulidade do registro marcado. E é uma loucura. Porque aí você vai para o judiciário, é um processo que demora cinco anos, você tem perícia que custa dinheiro, sua marca fica em suspensa, não sabe se aquilo vai dar certo, não vai dar certo, enfim. Todo esse trâmite é muito indesejado, vamos dizer assim. Por isso que essa fase inicial de análise da registrabilidade é tudo. E é esse o momento em que as pessoas menos dão importância. Ah, eu peguei aqui simplesmente e fiz o registro. Ou eu vi que a minha marca está disponível e fiz o registro. Esse é o grande momento. As classes disponíveis no NPI são também muito, que é a sua pergunta, a sua segunda pergunta, elas são muito, vamos dizer assim, confusas, ou um tanto quanto confusas. No seguinte sentido, você entra numa classe, por exemplo, a gente falou aqui de revistas, você entra numa classe ligada a editoras ou revistas, é a mesma classe de papelão, a mesma classe... Então, assim, numa classe tem um monte de atividades. E, às vezes, a sua atividade, por exemplo, numa revista, é papelão, é papelão, é papel, obviamente, mas é papel digital, você já está numa outra área. E aí você vai ter que ir para a classe que fala de sites e provedores que não têm nada a ver com essa classe e vai ter que fazer um registro em duas classes. E ainda há a possibilidade de que alguém, numa classe ligada, por exemplo, a eventos, que eventos você pode querer, de repente, que a sua empresa faça eventos, ela é uma editora, por exemplo, ela pode querer fazer eventos e aí aquela classe de eventos que não está no teu radar, você tem de fazer também um terceiro registro naquela classe para que as três possam comungar e te deixar tranquilo. E, eventualmente, pode ser que exista algum concorrente seu que faça um outro tipo de atividade ou de negócio que daqui dois, três anos você também queira fazer e vale a pena você também registrar naquela marca, naquela classe para que aquele concorrente não possa registrar a sua... Então, enfim, é uma questão complexa. Vale, sem dúvida alguma, sempre, sempre que a gente vai fazer essa análise de registrabilidade, a gente senta com o cliente e fala assim, escuta, qual é o teu negócio para daqui cinco anos? Não é agora. É qual é o teu negócio daqui cinco anos? Ah, eu não sei. Então, pensa. Pensa porque esse é um bom momento para pensar, porque a gente vai fazer esse registro para hoje pensando na tua atividade daqui cinco anos. As empresas, hoje em dia, têm um perfil daqui cinco anos, hoje, nos dias de hoje, daqui a cinco anos tem outro. Você precisa fazer esse exercício, se não, é sempre um grande risco. E é isso. Você vai jogando as suas teias em diversas classes para se cercar da melhor forma. Por isso que eu digo, as pessoas se preocupam às vezes quando há uma concorrência, quando há um... Ah, mas e a oposição? Ah, mas e tem um processo judicial? Ah, eu recebi uma notificação. O ponto que deve ser de atenção para uma empresa é esse. Na hora que você inicia o seu negócio, que a sua empresa vai nascer, pensar na marca e na hora que você for pensar na marca, sentar e avaliar direitinho quais são as atividades que você vai ter daqui a cinco anos aqui no país, porque isso vai evitar todos esses problemas, Gabriela, que você está elencando poderem existir. Quando isso vai para uma oposição, quando isso vai para um recurso no NPI, quando isso vai para a Justiça Federal, em geral, você já perdeu. Já perdeu no sentido de que aquilo saiu da sua mão. Aquilo tem um juiz no meio, a sua marca não vai ter segurança pelo menos daqui a cinco anos, você não vai poder chegar e falar estou tranquilo em relação a ela. E isso, com certeza, já é uma perda. Além dos custos, né? Custos, custos, imensos custos. André, e só uma dúvida, para cada classe, a gente faz um único registro com mais de uma classe. Porque eu estou pensando numa empresa que vai desenvolver algum novo negócio e que não tinha essa previsão quando fez o registro. a qualquer momento ela pode ir lá e daí seria, nesse caso, um novo registro. Não sei se, acredito que não tenha como retificar para incluir uma nova classe, mas nada impede que a qualquer momento a empresa registre a marca nessa nova classe. Por exemplo, usando o exemplo que você deu, ela passou a fazer eventos e daí, no momento desse planejamento também, foi identificado que, ok, precisamos garantir aqui também a marca nessa nova atuação. ok, vai lá para o INPI, se não tiver já registrado ou nenhum outro óbice, ela pode fazer isso a qualquer momento também, né? Sim, pode fazer. Inclusive, quer dizer, não é que você fez, cada classe é um registro, vamos dizer assim, cada classe é um processinho. É como um processo judicial que acontece na via administrativa, no INPI. então, as pessoas acham assim, ah, eu tenho uma marca. Não, você tem uma marca dentro de uma classe. Perfeito. Um bom exemplo disso, talvez o mais visual, seja, por exemplo, Veja, Veja, revista Veja e a marca lá de Alvejante Veja. São duas marcas absolutamente idênticas, embora a revista no início era Veja e Leia, Leia e Veja, alguma coisa assim, mas enfim, são marcas idênticas, só que em ramos diferentes. O que muda? Muda que os dois podem ter a marca, cada um na sua classe. Então, o que você tem não é a marca, você tem a marca dentro de uma classe, a não ser que a sua marca seja de alto renome. Então, eu não posso, por exemplo, hoje em dia, eu vou certamente ter um problema muito sério se eu decidir abrir uma empresa chamada Coca-Cola Confecções. Porque a gente, ou Google Calçados, eu vou ter um problema bastante sério em razão de serem marcas de alto renome, ou seja, são marcas conhecidas mundialmente e essas marcas estão protegidas para além dos seus países e também para além das suas classes de origem. Mas isso é um processo super complexo, inclusive de reconhecimento do alto renome. O alto renome não é algo que você se auto-intitula, é algo que você precisa desse reconhecimento isso é complexo, são pouquíssimas as empresas que conseguem isso, porque também tem isso, tudo vai achar que alto renome significa marca ser conhecida, não é isso, ela ser inequivocamente renomada no mundo, isso não é fácil. Coca-Cola mesmo, né? Por exemplo, a gente pinça, escolhe com os dedos marcas que estão nesse hall. Agora, não sendo assim, a gente tem a marca dentro de uma classe, né? Então, a sua marca é para aquele fim, aquela atividade. Então, sem dúvida alguma, que esse momento de essa escolha é importante. Aí você tem em cada classe um processinho. Então, se eu tenho a minha marca em cinco classes, por exemplo, eu tenho cinco processos tramitando no INPI. Esses cinco processos são autônomos, a cada um deles pode ter uma oposição, a cada um deles eu posso perder em uma classe e ganhar em outra. Então, eu tenho, de repente, uma marca em três classes, em duas eu perdi, recorro, eu posso entrar com uma ação judicial depois para conseguir forçar o registro de uma classe, embora eu tenha o registro na outra. Tudo isso é possível. Perfeito. André, a gente sabe que é possível registrar. Embora, Gabriela, me desculpe te interromper, mas embora, emendando a sua questão, você me perguntou, mas a gente pode fazer no meio do caminho? Pode fazer no meio do caminho e é desejável que se faça sempre que a sua empresa mude de atividade. No escritório, a gente tem o costume de, nem sempre as empresas desejam fazer isso, mas a gente tem o costume de, a cada seis meses, a gente marca uma conversa, uma reunião para falar assim, olha, suas marcas continuam sendo essas daqui, porque às vezes o negócio mudou e as suas marcas não são mais essas. Às vezes o seu logo já é outro. Às vezes você está totalmente desatualizado entre o que a sua empresa está fazendo e o que você registrou. E aí é necessário, você precisa fazer um update, sem dúvida alguma, das suas marcas para que ninguém faça. Sobretudo. É, foi exatamente isso que eu pensei. Então, talvez seja uma etapa que vai incluir durante o planejamento, quando a empresa pensar em, por exemplo, expandir os negócios, começar a falar em um segmento diferente, um produto diferente, qualquer coisa nesse sentido. É, porque as pessoas acham assim, ah, meu registro vence a cada dez anos. Então, eu fui lá e registrei, a minha marca, eu registrei, eu depositei, agora ela está registrada. Até dez anos agora, esquece, esquece, simplesmente esquece que a marca está lá. Nesses dez anos, o quanto que não acontece de mudança dentro da empresa e a marca fica lá jogada. Às vezes, ela não tem mais nenhum, ele não espelha minimamente o teu negócio. E sim, isso põe em risco, completamente em risco, passa a haver a possibilidade de que empresas outras registrem a sua marca em classes que estão disponíveis e às vezes é o negócio que você está fazendo ou até mesmo registrem logos. O teu logo ficou desatualizado? Sua marca, às vezes, é só nominativa e ela, você registra com um logo diferente e consegue o teu nome ou um nome semelhante ao teu, enfim, é muito complicado isso. Não dá para deixar largado, Deus dará a marca, porque é isso, ela precisa espelhar a atividade da tua empresa, é isso que é muito importante entender. É, não dá para esquecer o processo lá no INPI, não consultar, não recolher as taxas e daí o que acontece muito é que as empresas acabam perdendo a articularidade da marca e nem sabem disso. Mas aproveitando que você comentou sobre a marca nominativa, você consegue explicar um pouquinho para a gente? porque eu acho que bastante gente tem dúvida, a gente pode registrar o nome da marca, então, uma palavra escrita, mas também o logotipo, então, o design do logo ou os dois, como é que funciona? Que se chama registro nominativo, figurativo e o misto. Qual é a diferença entre eles? Como que faz, tem algum mais importante do que o outro? O nominativo é o nome da empresa, então, vamos pensar, vai, Coca-Cola, Coca-Cola, você vai lá e registra o nome, pronto. O logo é a figura, enfim, de fato, o design, vamos dizer assim, a vestimenta da sua empresa, e não necessariamente isso, esse logo, ele é uma figura, você tem, por exemplo, Coca-Cola é um bom exemplo, a escrita estilizada Coca-Cola, ela em si compõe um logo, isso também é uma figura aquilo, é uma imagem, a gente fala o trade dress da empresa, é a vestimenta dela, então, isso também é registrável, e você tem a marca mista, que é a mistura, às vezes você coloca o nome embaixo e tem um desenho em cima, não tem um mais importante que o outro, a gente tende a achar que o misto é o melhor, porque aí eu juntei tudo numa coisa só e estou mais protegido, às vezes é o contrário, porque no momento em que você registra tudo numa imagem só, significa que alguém pode falar assim, bom, essa marca está protegida só com esse logo, então, se eu registrar só o nome, vão me deixar, a UNPI vai me permitir registrar, vamos pensar o teu concorrente, você vai lá e registra a marca Bulunga, Bulunga e tem em cima lá um desenho de um urso, muito bem, então você registrou o nome Bulunga e tem um registro de um urso, se alguém chegar e falar assim, olha, eu vou registrar agora o nome Bulunga, talvez o UNPI deixe passar, porque o seu registro ele depende do urso, você registrou só com o urso, então sem o urso o UNPI pode entender que não há nenhum tipo de enfrentamento à sua marca, então às vezes o registro misto, desacompanhado dos outros, ele é mais arriscado do que protetivo, mas é isso, o nome nominativo, a imagem, logo, figurativo, e o misto é a junção dos dois, isso é cumulativo, você pode fazer os três ou optar por fazer um deles e cada um deles também dentro de cada classe, então o nominativo dentro das classes X, Y, Z, figurativo dentro das classes X, Y, Z e o misto dentro de cada classe também. Perfeito, André, isso independe do registro na JUSCESP, correto? Porque tem algumas empresas que acreditam que tem alguma relação ou que quando vão fazer o registro na junta comercial, eu falo de o CESP aqui de São Paulo, mas quando vão fazer o registro societário nas juntas comerciais e tem ali um nome disponível, muitas vezes se acredita que de alguma forma existe uma proteção ou não tem nenhum registro de marca relacionado àquele nome, mas são institutos que não se conversam, correto? o registro em junta comercial e registro de marca? Não se conversam, isso acontece também muito, como o registro marcário, em geral o registro marcário as pessoas procuram, vamos dizer assim, um advogado ou essas empresas mais despachantes para a JUSCESP vão falar com o contador e para nome de domínio que a gente chama, que é o endereço de internet, em geral aquilo é feito dentro da empresa por qualquer um, e são, não há diálogo entre nenhum deles, a não ser na fase judicial, claro, se você em algum momento tem, por exemplo, você não tem uma marca, mas você tem o domínio, o nome, o endereço de internet, de site, e há um concorrente que tenha a sua marca, vamos lá, você tem a marca no INPI registrada, e um concorrente tenha o nome, o endereço de site, a mesma marca, o mesmo nome, um com a marca, outro com o nome de domínio, você vai ter uma briga eterna judicial, porque você vai dizer, não, eu tenho o nome de domínio, já utilizava esse nome de domínio, eu só não tinha marca, e o outro vai falar, não, eu tinha marca, mas eu não tinha o nome de domínio, e aí o juiz da cabeça dele vai decidir quem tem razão, quem deve ou não ficar com a marca, ou se ambos devem ficar com a marca, também tem isso, às vezes se entende que não há confusão de mercado, ou que o nome é de uso comum, como a gente chama, e ambos podem estar no mercado conjuntamente, mas isso na fase judicial, para a fase administrativa, que é essa de conseguir-se o registro, nem JUSCESP, nem NPI, e nem nome de domínio se confundem, você precisa ter os três registros, é muito comum que as pessoas cheguem ao escritório, por exemplo, e falem assim, ah, eu já vi lá com o meu contador, está tudo certo, o nome está disponível, eu falo, mas onde que você viu? Eu falo, eu vi lá na junta comercial, tem nada a ver com a história, você tem a junta comercial, ter a possibilidade de utilizar aquele nome, não se confunde com o INPI em nada, e você obter o registro na junta, não te ajuda zero, em nada, e você conseguir o registro no INPI, o INPI é autônomo em relação à marca. Perfeito, e da mesma forma, então, ter o domínio do site na internet, também no galopato, pode ser um indício que represente a anterioridade, por exemplo, que uma empresa já utilizava mais isso daí, numa discussão judicial. Numa discussão judicial. As pessoas falam, eu já tenho, eu tenho já o nome de domínio, eu tenho já o endereço de internet, foi só ótimo, então você tem aqui uma boa, você vai ajudar o teu advogado no processo que você vai ter de enfrentar por cinco, seis, dez anos, mas nada além disso, porque em relação ao INPI, o INPI não vai fazer essa avaliação, ele não vai fazer avaliação de documentos externos à questão marcar, ele vai meramente verificar a anterioridade de registro e se há uma confusão visual das marcas, a análise dele não é de mercado. Eu já vi até algumas marcas famosas que o site, aí se você joga só o nome da marca, ele leva para uma empresa totalmente diferente, daí a marca conhecida mundialmente tem um website ali com alguma sigla na frente ou, sei lá, se é uma montadora, coloca o Motors, alguma coisa nesse sentido, e aí imagino que seja justamente porque o domínio já não estava disponível e a empresa não conseguiu ter para si esse endereço na internet, daí eles usam, enfim, qualquer, acrescentam alguma letra ou alguma palavra para conseguir ter um website que remeta à marca, independente de ter já o registro no INPI. E por isso, inclusive, Gabriela, que é muito importante que a gente entenda essa questão da análise da registrabilidade no nascimento do negócio ou da atividade da sua empresa, se a gente for fazendo, a empresa for mudando de atividade, na hora em que isso ocorre, precisa-se pensar no INPI. Por quê? Porque, às vezes, esse tipo de questão que você trouxe ocorre, basicamente, quando você começa já a exercer a sua atividade sem que ela esteja espelhada no INPI ou no registro, por exemplo, no registro BR ou, enfim, nos locais de registro de nome e domínio. Porque é isso, a sua atividade está correndo solta no mercado, vai alguém e fala assim, deixa eu ver se o site com esse nome está registrado. Não está, ele registra, é um segundo isso, não vai pagar nada. Tem gente que faz de má fé, inclusive. Faz de má fé, com certeza. Faz depois para negociar. Da marca quanto de site, acho que a gente já viu por aí. Sim, e até hoje, como eu comentei, hoje você tem softwares que identificam, ah, aquela pessoa deixou de pagar a taxa da marca. Ele vai lá e identifica e no dia seguinte já registrou. No registro de domínio, mesma coisa. E às vezes o registro de domínio é muito pior a má fé, porque às vezes você tem um registro fora do país, feito por alguém fora do país, e aí, como é que você vai enfrentar isso? Como é que você vai? Então, a sua empresa, você não tem o registro de domínio feito junto com a marca, você deixou para fazer tudo separado, ou fez um antes do outro, enfim, já começou a sua atividade, depois correu atrás. Muito bem, aí você tem um registro feito, no NPI isso é mais difícil, mas um registro de domínio, de nome de site, feito na Rússia. E aí, você vai entrar com uma ação contra uma pessoa na Rússia? Como é que você vai fazer? Aí acontece isso, você tem que botar motor depois, você tem que mudar um monte de coisas porque você não pode usar o seu próprio nome. Acaba sendo o único caminho, né? O registro marcário, o registro de domínio, o registro da Juscesp, tudo isso faz parte do planejamento da empresa e precisa ser feito, claro, no início e a todo momento. Legal. E isso daí, André, independe da empresa ter uma atuação há bastante tempo no mercado, já ter uma marca consolidada e conhecida, ainda assim, se faz necessário o registro no INPI. Mesmo que seja depois do início das atividades comerciais, por exemplo, que a marca já esteja consolidada, ainda assim, isso não tem nenhuma garantia, ainda assim, tem que ser feito o registro no órgão, certo? Sim, tem. Eu vou até dar um exemplo prático, não vou citar nomes, mas tem um caso em que eu atuei e que a diferença de uma empresa muito grande, muito grande, internacional, com atividade aqui no Brasil, e ela, quando chegou aqui, tinha uma outra marca muito pequenininha, muito pequenininha, que existia apenas ali na Baixada Fluminense, apenas naquela localidade, e que a diferença da marca dessa internacional para essa da Baixada Fluminense, a diferença da marca era apenas um circunflexo, e, claro, a recomendação foi não use essa marca, pode dar problema. Bom, usou-se essa marca, isso correu, 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 houve um processo judicial, e hoje essa empresa internacional, super poderosa, está impedida de usar, judicialmente, impedida de usar sua marca. Isso ainda não foi concluído num processo, um STJ, etc, etc, mas, assim, depois de quase 15 anos de atuação aqui no Brasil. Então, nesse tempo todo, o planejamento foi, digamos assim, não foi o mais exaustivo, e agora, depois desse tempo todo, como é que você comunica ao seu público que a sua marca vai deixar desistir? E aí você fala, ah, mas é porque não é possível, uma empresa pequenininha pode, uma empresa com uma marca tão local pode enfrentar uma marca poderosa dessa? Pode, porque o registro marcário no INPI tem efeito erga-hominis, que é o que a gente fala. Quem já viu decisões do STF já ouviu muito esse termo, erga-hominis. Erga-hominis quer dizer efeito nacional, ou seja, você tem um efeito para todos. Então, o efeito do registro marcário, embora a sua atuação seja ali na Baixada Fluminense, o registro que você obteve é para o Brasil inteiro, ninguém no Brasil inteiro pode enfrentar a sua marca. Então, é muito complicado. às vezes você nem sabe que isso ocorre, foi feita uma avaliação precipitada, ou você acha que uma empresa menor nunca vai te enfrentar, ou aquilo nunca vai dar problema, se der problema eu sempre faço um acordo, enfim, daqui a pouco você está 10, 15 anos aqui no Brasil, e aí, como é que faz? Se você depois tiver que voltar atrás, como é que faz? Então, é muito complicado, não tem essa de uma grande empresa, uma pequena empresa em relação a registro marcado, tem assim, eu tenho a marca e eu estou na frente de todo mundo que não tem, eu tenho a marca naquela classe, e eu estou, então, portanto, na frente de todo mundo que não tem, não importa o tamanho da minha empresa, não importa o poder que eu tenho, o alcance nacional que tem a minha marca. Isso vale também para as marcas registradas fora do país? Então, tem alguma validade de registro feito fora do país ou a empresa que já tem uma marca registrada em determinado país, ela tem alguma vantagem ao leitear o registro aqui no Brasil no INPI? Pois é, esse alerta é justamente para esse tipo de empresa, empresas internacionais que acreditam que não precisam fazer os seus registros aqui no Brasil. É óbvio que se você tiver, vamos, não sei citar nomes, mas você tem uma empresa conhecida lá fora e que, enfim, esteja chegando ao Brasil, que esteja em atuação aqui no Brasil, é óbvio que você, judicialmente, tem a chance de enfrentar uma empresa menor que apenas de má fé queira negociar com você e faça um registro maroto e malicioso e queira negociar com você. Tudo isso é enfrentável judicialmente, mas judicialmente e pode dar errado, pode não dar certo, como nesse caso que eu mencionei. Então, é um risco gigantesco. O registro marcário fora do país não garante absolutamente nenhuma tranquilidade à sua marca, muito pelo contrário, justamente porque o registro aqui tem essas complexidades de classes e etc, etc, e precisa dialogar com a Juscesp, precisa dialogar com o nome de domínio, é que recomenda-se que o registro seja feito aqui no Brasil até mesmo antes da atividade, antes de se vir para cá, para que ninguém possa sentir que isso está acontecendo e se antecipar e fazer o registro da sua marca. No mínimo, você vai ter uma dor de cabeça, no mínimo, você vai ter que contratar advogado para processo judicial, no mínimo, a tua empresa vai ter insegurança por 5, 10 anos, você vai ter dificuldade se você quiser de ter sócios aqui, você vai ter dificuldade de comercializar a sua empresa porque a sua marca está amarrada a um processo judicial, então, às vezes, a gente recomenda que as empresas tenham registro aqui, mesmo que elas não estejam aqui, mesmo que elas sequer pensem em estar aqui, porque pode ser que em algum momento queiram, se tem alguma pretensão de algum dia estar, e isso sem dúvida aliviaria os riscos. Mas é muito comum, Gabriela, a coisa mais comum que tem é empresas que têm um escritório ou, às vezes, são empresas que têm uma, sei lá, uma joint venture, digamos assim, negócios apenas aqui, estratégicos, não estão, não vieram para cá completamente e a questão marcária é a última que penso, é a última que penso, penso na fusão, penso no, nas questões mais complexas, não é? Contratam, às vezes, aqueles escritórios que trabalham essas questões de fusão e de questões societárias absolutamente robustas e tal, mas mesmo esses escritórios muitas vezes deixam essas questões marcadas para um segundo momento ou, às vezes, para nenhum momento, isso é muito problemático, porque, mesmo dentro desses escritórios, às vezes, a especialidade não é essa, não é a marcada e isso vai ser visto lá para frente, se é que vai ser visto, quando o risco já está sendo corrido. Apesar de impactar muito na valoração da empresa. Muito, muito. Como disse, não é só a questão de perder a marca, mas é a questão de você ter a sua marca amarrada a um processo judicial, se você não faz o registro no NPI que, em tese, se for feito na hora certa é simples, ou pode ser simples, ou se for feito de forma competente, ele não vai ter grandes embaraços, o problema que você vai ter se aquilo for judicializado é gigantesco, você tem a sua marca subjúdice por cinco, dez anos, que preço tem isso para alguém que queira comercializar a sua empresa, que queira buscar investidores, que queira fazer parcerias, então qualquer pessoa que entre, que faça um dual diligence básico, vai falar, epa, isso aqui não dá. Perfeito. Eu tenho uma última pergunta aqui, até antes da gente abrir, para quem quiser fazer pergunta aqui no microfone ou já mandar no chat, a gente fala, até quando a gente estava alinhando sobre esse evento, a gente fala de propriedade intelectual e me corrija se eu estiver errada, mas eu entendo que é um guarda-chuva no qual estão inseridos, por exemplo, o direito autoral e o direito marcário, dentre outros conceitos. Eles se confundem, qual é a diferença entre o direito autoral e o direito marcário? Eu, eu, bom, a partir de agora eu peço desculpas que tem um, estou em casa, tem um vizinho aqui que resolveu perfurar acho que o meu teto. Não, eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo? Ótimo. Eu acho que o microfone abafa. Ótimo, que bom, que bom para vocês. Mas o fato é o seguinte, de fato, o direito marcário, o direito autoral não se confundem, são direitos totalmente independentes, mas tem um caso muito curioso disso que mostra como essa área é complexa ou pode se tornar complexa ou o Brasil muitas vezes, digamos assim, absorve a criatividade e faz com que os direitos em jogo sejam tornados complexos. o direito autoral funciona da seguinte maneira. Bom, uma obra, por exemplo, como a do Pequeno Príncipe, do Exupery, ela caiu no que a gente chama de domínio público. Isso significa que depois de 70 anos da morte do autor, aquela obra não precisa mais de autorização de ninguém para ser editada. Isso aconteceu há uns 3, 4 anos atrás aqui no Brasil e boa parte do mundo que tem essa regra dos 70 anos. tem uma complexidade aí porque, por exemplo, no Reino Unido o ilustrador que também tem direito autoral das ilustrações tinha morrido numa data diferente então aí caiu a obra, caiu em domínio público no texto mas não na ilustração. Enfim, o fato é que aqui caiu em domínio público e a fundação, então a fundação que cuida dos direitos do Exupery começou e que estava muito provavelmente pensando em lançar produtos com o Pequeno Príncipe, com frases do livro, como hoje a gente vê, tem travesseiro com frases, roupa de cama, e a gente encontra, vai na Tokstok que você encontra disso a rodo, fazendo aqui uma propaganda. Mas o fato é que quando isso ocorreu, eles estavam já pensando nisso, que isso é uma questão marcária, você vender, licenciar, digamos assim, o seu produto ou os desenhos do seu produto para constar em travesseiros, etc, etc. Bom, mas como caiu em domínio público, o que fez essa fundação? Começou a registrar as frases do livro como marca. Veja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Frase de livro é direito autoral, mas eles pegaram aquilo como se fosse uma marca. Então, você é responsável por tudo, por micativas. Pum, marca e registrar no NPI. Justamente para depois poder utilizar isso nesses produtos travesseiros, etc. Ou seja, uma questão que é direito autoral, porque tinha caído em domínio público, eles receavam que isso significasse que eles não podiam utilizar exclusivamente aquelas frases, porque eles não só queriam constar no travesseiro, eles queriam poder entrar com ações depois quando houvesse pirataria desse produto. Claro, se mais alguém utilizasse em algum travesseiro aquela frase, eles queriam poder impedir a comercialização daquilo. Então, pegaram o direito autoral e transformaram aquilo em direito marcado. Isso mostra como essas áreas, embora diferentes, não se confundem, mas elas podem ser criativamente, se criativamente utilizadas, elas podem trazer, sem dúvida, alguma confusão ao mercado. Interessante. Acho que tem vários, trouxe vários exemplos interessantes e curiosos, chegam a ser engraçados até. É, porque essa parte, essa questão de marca é uma coisa que a gente ainda não falou, mas não só uma segurança de valorização da sua empresa, mas hoje em dia com a pirataria, a contrafação, que tecnicamente a gente fala, o registro marcário é, sem dúvida, o grande instrumento para que você possa evitar ou diminuir a pirataria. De alguma maneira, você ter a marca é o pressuposto para que você enfrente os piratas. Eu sempre brinco a respeito dessa questão de pirataria, o seguinte, as pessoas falam assim, pirataria hoje em dia, muitas empresas pensam assim, é impossível combater pirataria, com a internet, então, não tem como, eu tenho meu produto lá e as pessoas usam, usam e tal, eu brinco, pirataria é que nem a anedota, é uma anedota que é da pessoa que tinha um tigre, estava junto com seu companheiro, dois amigos, e ambos viram um tigre, e um deles começou a amarrar o tênis tranquilamente, e o outro virou e falou assim, escuta, você tem alguma pretensão de correr mais do que o tigre? E o outro virou e falou, não, eu tenho uma pretensão de correr mais do que você. Então, acho que pirataria hoje em dia é mais ou menos isso, você não vai conseguir evitar a pirataria, mas você com certeza, se combater a pirataria, vai conseguir evitá-la mais do que o seu concorrente, vai, sem dúvida alguma, dar um recado ao pirata de, olha, comigo não, faça com o outro, deixar de existir é difícil, mas se você combate, ela fica sendo didático ao pirata que você não é um personagem fácil a ser pirateado. E o registro marcário é a essência da possibilidade que você faça esse enfrentamento. É, eu acho que é uma questão muito estratégica, para além da segurança, de ter a marca registrada, são muitos fatores envolvidos com o registro da marca, é bem importante de fato ter alguém que entenda e que tem a importância desse tema no planejamento das empresas. Legal. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? A gente já está, estamos próximos aqui do horário de encerramento, mas eu acho que a gente tem tempo para, se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário? Eu tenho. Por favor. O áudio está saindo legal ou ele sai bem metálico? Ele está um pouquinho inchado, mas dá para ouvir tranquilamente. Então, maravilha. Bom dia a todos, muito prazer. Meu nome é Diego Iessen. E nessa linha de processos dentro de de uma classe, eu sei que tem empresas que têm várias atividades em quinais diferentes, né, André? A minha dúvida é, toda vez que ela muda, ela apaga um novo quinais, é interessante ela ir para uma outra classe ou uma classe ela tem vários quinais embaixo dela? É, os quinais, eles não dialogam necessariamente com as classes, né? As classes, elas são muito menos específicas que quinais. Mas, sim, se você muda a sua atividade, é importante que você verifique se essa atividade está adaptada à classe em que você está. Se ela não estiver, o ideal é que você faça a adaptação. Quando a gente pensa em quinais, a gente está pensando em questões relacionadas a muito mais fiscais ou receita, coisas do gênero, ou seja, a um bastidor da empresa, digamos assim. A marca é muito mais para o olhar de fora, né? Então, a nossa preocupação com a adaptação da marca é para o público, é para o concorrente, é para, enfim, o consumidor final, coisas do gênero. Então, não há uma necessidade de que essa adaptação seja imediata ou irmanada, mas se aquela sua atividade que está sendo modificada chegar ao público ou houver a pretensão de que chegue, sem dúvida alguma. Então, por exemplo, você, estou vendo aí do teu lado barra XP investimentos, amanhã a XP resolve, se é que já não faz, mas resolve montar uma, tem a pretensão de montar uma escola ou entrar no ramo de educação financeira. Muito bem, isso muda completamente a abordagem da marca e você passa a ter a necessidade de que a sua marca esteja espelhada nisso, sem dúvida. Entendi. Obrigado, agradeço pelo ótimo workshop aí, meus parabéns. Valeu. Eu agradeço. Obrigada a você, Diego. Alguém mais? Tem alguma dúvida? A gente, eu vi um comentário aqui no chat, muito obrigada. Bruno, a gente vai compartilhar a apresentação aqui, os contatos do André também, a apresentação fica gravada, então, lá na página do YouTube, na página da Belga Lux, para quem quiser acessar ou compartilhar com outras pessoas. Bem, André, eu agradeço muito pela sua participação, parabéns, eu acho que você trouxe pontos excelentes aqui, para a gente levar em consideração sobre esse tema. Aproveito para convidar todo mundo para o próximo workshop, que vai ser agora no dia 18, com a Anne, que está aqui com a gente também, então, em homenagem ao Dia das Mulheres, vai ser uma apresentação sobre o impacto da imagem no desenvolvimento pessoal e profissional e agradeço a participação de todos vocês também, a Belga Lux fica à disposição para esclarecer alguma dúvida sobre esse tema ou encaminhá-las para o André. André, agradeço mais uma vez a sua participação, aproveito para desejar a todos um excelente dia, uma excelente semana e até a próxima. Agradeço também, Gabriela, obrigado a todos.